Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou fazer um tutorial aqui, gente, como você pode ter muito, na verdade você pode ter crédito infinito aqui, tá? Vou apertar essa aqui, essa aqui é minha continha secundária, eu tô com 132 milhões de crédito, beleza? E essa continha aqui, eu já jogo ela fazem 3 anos e pouquinho, tá? E eu tô aqui com um pouquinho mais ou menos de 2100 horas jogada O que acontece, gente? Quando você vai upar um mod, né, quando você vai fazer alguma coisa no wireframe, né? Deixa eu pegar aqui um modzinho pra vocês verem aqui, tá? Deixa eu ver se é mod Prime Mods Prime Prime Não tem? Ah, faltou um aí aqui Tá? Se eu pegar um modzinho Prime aqui, ó, pode perceber, se eu quiser upar ele, certo? A gente gasta muito crédito, esse mod mesmo são 2 milhões quase de crédito, tá? Então assim, poxa, se eu for upar os mods todos aqui, vai uns créditos Fora, fora indo, beleza? Mas hoje eu vou falar um pouquinho como se farmar bastante crédito Se você for um jogador começando a jogar wireframe Não se preocupe, faz as coisas na manha Você vai ter que fazer o quê? Formar esse wireframe aqui, que é o revenante O revenante aqui, ó Deixa eu voltar rapidinho pra cá No meu codex, certo? Você vai ter aqui no universo, né, em jornada Você tem aqui a máscara do revenante Cadê aqui, ó? Isso aqui, ó, máscara do revenante, certo? Nessa jornada, você vai pegar o quê? O BP dele Insetos Nas missões do mundo aberto, lá insetos Vai pegar outras partes dele Show de bola? Mas também Em vez de quando, tá? Você pode vir aqui também, ó Na navegação Faz essa missãozinha aqui de dúvida Certo? A jornada Com isso, você vai liberar o circuito No circuito, quando você clicar no circuito Antes de aparecer o revenante aqui Vai ter três opções, tá? Essa semana veio o Gaara, Cora e veio o revenante Tá? Com isso Eu consigo farmar as partes do revenante Só que acontece Gente, ele vem a cada dois meses Em média, tá vindo agora Dois meses e pouquinho Tem uma rotação Toda semana muda essa rotação, tá? Então fique esperto aqui Se vir o revenante, tá? Você pode estar formando ele também aqui Ou fazer a jornada Show de bola Agora eu vou explicar por que que eu estou usando o revenante Pra poder fazer Pra formar crédito Que interessante você entender aqui, ó O nosso revenante Tem uma habilidade dele aqui, ó Até tirei as armas aqui pra não usar Eu vou fazer uma missãozinha Não vou usar nem primária nem secundária, tá? Só usar só essa cerata aqui E vou explicar por que Se eu vim aqui em habilidade Olha que interessante Mesmer Skin Revenante se encobrirá com energia sentiente Refletindo o dano recebido E atordoando todos aqueles que usarem e atacar Então a gente vai dar stun nos inimigos Só usando essa habilidade Tá? Então eu nem vou usar o resto da habilidade Vou focar só em usar a segunda Beleza? Então pra isso O que acontece? Se eu vim aqui na segunda habilidade Posso perceber aqui Consumo de energia 32 Cargas 17 Duração 5 segundos O que acontece? Então durante 5 segundos Quem me atacar Vai ficar todo lado E pode acontecer isso aqui 17 vezes Então o que acontece? O que vai influenciar bastante aqui É a força Ó Esse mod me dá força Ó Esse me dá força também Esse me dá força Tá vendo aqui ó Pode perceber aqui ó Tirando força Ó cargas Foi pra 6 Tá? Aí Só que assim Se eu tirar esse modzinho também aqui ó Ó meu consumo Quer ver pra quanto foi? Agora 35 Tá? O que a gente vai fazer aqui ó Esses modzinho específicos Tá? O Blind Rage Transcendente Fortitude Tá? Esse não Mas esse aqui ó Esse Fritz tá? Esses são modos que me dão alguma coisa Ó Esse me dá eficiência Mas me tira duração Igual esse aqui Esse me dá força E me tira eficiência Esse aqui me dá Me dá força E me tira duração Lembrando que essa build aqui gente É uma sugestão de build tá? Toda build é uma sugestão Que eu passo pra vocês Pode estar alterando ali Qualquer uma outra maneira também Tá? Mas o importante Que o meu consumo aqui ó Tá em 32 Até eu poderia tirar um pouquinho Esse modzinho aqui ó Tá? Pode perceber que meu consumo aqui ó É de 12 de energia Só que eu tenho 11 cargas Também Tá? Então digamos que você não tem um energize Você pode partir pra isso Entendeu? Você tá tirando esse mod aqui ó Coloca um outro de força Tá? Vai ter menos caro Mas vai ter o mesmo resultado também Tá? O Guardian cara Nem precisaria ter isso aqui também não Tá? Vou até tirar fora aqui ó Tá? Vou só usar só o energize Beleza? Aonde você encontra esses modzinhos Que são raros né? E dá um pouquinho também de platina Que você vai vender Aonde você vai fazer ó Vou até jogar sem isso tá gente? Tá? Até aqui também ó Podia até tirar Deixa eu tirar essa força aqui Vai pra quanto stackzinho? Foi pra 16 Eu pus pra me dar um pouquinho mais de força Aqui tá? Esses modos específicos Tá? Você vai precisar de uma chave Tá? Ó Deixa eu fazer uma chavezinha aqui ó Chave Chave tá? Ó lá Chave Dragão Extinto Essas chaves aqui Tá? Você vai ter que colocar no seu personagem Que é aqui ó Você vai aqui em consumíveis tá? Ó Consumíveis Clica aqui Tá? Você vai instalar essas quatro chaves Se você for quiser fazer sozinho tá? Se for com os amigos Você vai pôr Cada um põe uma chave tá? Mais importante que você tenha Na PT Todo mundo com suas chaves aqui ó Certo? Beleza? Põe as quatro Isso aqui é só pra você formar os mods tá gente ó Então você vai fazer aqui Onde você vai formar isso aqui ó Tem uma missão de captura Você vai fazer aqui em demos ó Em demos tá? Faz essa missão de captura aqui De jogo fechado Ou só com os amigos Faz a missãozinha Vai procurar uma porta Vou deixar no finalzinho do vídeo aqui Uma tagzinha de como fazer isso aqui também Você vai fazer o que? Faz a missão Procura a porta Vai ter uma chavezinha lá Na porta Só vai abrir se você tiver Com essa chave instalada Nos seus consumíveis Beleza? Isso aqui Essas chaves aqui Você encontra no dojo Tá? Então mais uma vez aqui ó Você encontra no dojo Deixa eu pôr aqui ó Colocar a chave Tá então essa chave de dragão Tá lá no dojo do clã Belezinha? Agora vou falar um pouquinho Sobre os mods Que eu tô usando na minha buildzinha Ah um detalhezinha Um detalhe aqui ó Pra quem é mais preguiçoso Deixa eu pôr aqui pra demorar Assim Dan Aonde eu farmo esse mod Blind Rage? Mesmo que eu não sei Que você mostrei onde farma né É o seguinte Vamos pegar aqui Vou deixar pra você aqui Uma página Da Wiki Tá? Onde você vai poder consultar Vamos lá Blind Rage né? Aonde eu vou consultar esse mod Nessa página aqui É possível você consultar Todos os mods do jogo Tá aparecendo aqui Minha cadeira No Game né? Aqui é o seguinte Vou colocar aqui em consulta Tá vendo aqui em cima ó Certo? Eu vou colocar blind Olha lá Blind Rage Tá vendo aqui ó Certo? Cliquei Aí ele mostra aqui ó Localização né Do drop Tá vendo aqui ó Mod blind Rage Tá? E aqui ó A chance de vir né Não aqui Esse é o rank dele né Do pá Do local Ó Drop aqui Esse Orokin aqui gente Na verdade é em demos tá? Missões ó Missões de demos né Você vai fazer missões lá De procurar os cofres Tá? E aqui ele mostra a porcentagem E assim vai todos os mods tá? Vai ter um modzinho aqui também Na minha arma Chamado Killing né? Killing Brow Aqui ó Killing Brow Certo? Ó Mostra esse modzinho aqui ó Tá? Então tem como você consultar Todos os mods E também aonde eles A localização deles também Tá? Por essa página aqui Beleza? Então vou voltar lá Presta atenção nesse mod aqui tá? Esse modzinho aqui Voltar aqui pra nossa página aqui Tá? Então você entendeu aqui Que como que eu tô Como que eu deixei O nosso revenante tá? Então vou usar A segunda habilidade lá Dele Tirei ó Deixa eu enejar Se você não tiver enejar isso também Gente Ó o que ficaria bom Você colocar isso aqui ó O fragmento de Arconte Também Excelente tá? Mas não vai influenciar não tá? Se você estiver sem nada Dá pra fazer também Vai sofrer um pouquinho mais? Mas vai poder fazer Cerata Por que que eu vou usar a Cerata gente? Vamos lá Ceratinha tá? A Cerata Ela já vem com dano tóxico Certo? O que que é legal do tóxico? Ela vai ignorar o escudo dos inimigos Totalmente tá? A gente pode tirar um trilhão de escudo Ele vai bater na vida Ó lá O efeito de status tóxico Presta atenção Permitirá Que o dano ignore o escudo dos inimigos E cause dano diretamente A vida deles Tá? Aqui Eu vou usar o ataque de arremesso Tá? Eu arremesso a minha glaive Aperto o meio do mouse E explodo no inimigo E aí eu causo um dano Até mais forte ainda Então eu tô usando um modzinho aqui ó Gosto assim Clean Blow 120% de dano Com o corpo Num ataque pesado Pode perceber que tudo aqui ó Tá voltado em ataque pesado pra mim Tá vendo? Beleza? Ó esse aqui legal assim ó Esse aqui ó Esse aqui é o Power Troll Mais 2 de penetração De arremessos consecutivos Máximo de 3 acúmulos 100% de dano ao arremessar Né? Que é aquele dano de arremessar Tá? Esse modzinho aqui Você vai fazer ali A jornada do Escariburumbra Tá? E aqui a gente vai pegar esses mod Isso aqui você pega lá em Deimos Missão de mundo aberto E aí o Corrupt Charge Você vai emissão de espionagem Se eu não me engano Mas você consulta ali na Na wiki Esse aqui Os Among Us Tá? Esse modzinho aqui ó Aonde você encontra esse modzinho aqui também? Vamos lá Esse mod aqui Você vai fazer o seguinte É uma missão de assassinato Em Júpiter Aqui ó Você vai fazer Essa missãozinha aqui ó Júpiter Assassinato Ele dropa esses mods Almanganza Tem outros mods também aqui tá? Deixa eu vir mostrar pra vocês aqui No codex Vamos consultar aqui ó Universo Modzinho Certo? Aqui vou colocar em raridade Então esse modzinho aqui também ó Esse Almanganza Você vai pegar um outro também lá E lá também farma A wisp Beleza? Bom Deixa eu mostrar pra vocês aqui também né Lá no dojo Onde você vai pegar a cerata Vamos lá No dojo do clã Vou visitar nosso dojozinho Vamos ver onde você vai estar farmando E aproveitar também aqui ó Rapaz Cadê? Aqui ó Né Você podia também né Assistir o vídeo Se inscreve no canal Né Ou compartilha também esse vídeo com os amigos Ô O Danto é assinando ali Quando você vai ficar bilionário ali ó Né Mas também Pede pra ele se inscrever no canal Deixa né Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E também ó Se você quiser participar Nossas livezinhas Nossas livezinhas de segunda Essa semana tá Esse ano aqui Vai ter o finalzinho do ano né De dezembro De segunda a segunda Na Twitch Tá Só colocar nossas livezinhas De segunda a segunda A partir das oito horas Tá Chegou aqui no dojo Aí eu aperto o ESC Viagem rápida Vou no laboratório de biologia Tá O bom que aqui Você vai só clicar Ó Mais C7 Precisa Clicou aqui Replicar diagrama E você vai comprar por crédito Tá Ó aqui ó Crédito Valeu Aqui ó 50 mil de crédito Belezinha Vai pedir de forma Crióticos Plastídeos E massa mutagênica Clicou aqui Você compra Pra Essa Essa cerada Belezinha O legal Que ela já vem Com um toque direto Tá gente Então vamos voltar lá Pra nossa Pra nossa Nave E eu vou Lembrando que a Bíblia é sugestão Né Pode voltar a arma também Né Então aqui ficou mais fácil Porque tem um reverente Né Você vai fazer a missãozinha Pega o reverente E aí você usa essa arminha De boa Tá Então vamos lá O que eu vou fazer aqui ó Vamos deixar aqui Ó Ó que interessante também Gente Se você tiver Olha que legal Olha que bacana Hum Aqui Aí vai ficar pelão Quer ver Aí vai ficar pelão demais Eu vou fazer 100 Tá Mas pode vir aqui ó Se você tiver o arcane fúria Também ó Fúria Olha só que interessante Ó No acento crítico 60% de chance De 180% de dano Na arma corpo a corpo Forte hein Não vou usar não Porque vai ficar muita apelação Tá Mas é uma boa alternativa Também aqui Então nossa ceratinha aqui Voltando né Então você sabe O dano tóxico Faz o que Dano na vida direto Então ele vai guinar os escudos E a gente vai fazer isso aqui Tá Aí você pode copiar a buildzinha aí Dúvida dos mods Procura na wiki Aqui no vídeo vai ter o link Pra vocês aí procurar Show de bola Então eu vou mostrar aqui O que a gente vai fazer aqui Bom Já sabe qual que é a buildzinha Até daí É pra você usar um seguidor Quer ver Pra fazer alguma coisinha aqui Eu vou deixar pra escanear Mas você pode também Estar colocando um seguidor Também vai ajudar Tá gente Tem aqui um outro bichinho Aqui Um outro seguidor Que realmente O dano crítico Tá Mas aí você Fez o seu critério Não vou entrar nesse mérito Aqui Você não vai demorar muito tempo O vídeo Vai ficar longo né Bom Feito isso aqui né Você fez a jornadinha Formou os mods Nossa Nossa demorou pra caramba Como que eu faço Pra ficar rico Index Tá gente Você vai ter que liberar Todas as missões aqui Até chegar em Netuno Index Gente Vai dar pra fazer solo Vou deixar o jogo solo Show Aqui O que a gente vai fazer Vou clicar aqui A gente aposta Você pode começar No mais fraquinho Tá vendo aqui Aposto Eu aposto aqui 30 mil Em vez de 30 mil Vou ganhar aqui 50 Aqui eu vou ganhar Mais ou menos Aqui um pouco mais Entendeu E aqui a gente vai ganhar 200 mil Lembrando Tá O que é interessante Se você quiser ficar Bilionário Mais rápido Você vem aqui Deixa um pouquinho De patina Vamos colocar Bônus aqui Você pode comprar Um bônus De crédito Cadê Aqui Ele vai dobrar A quantidade Então você vai Picar um milhãozinho Com mais facilidade Show Também dá pra formar crédito Fazer umas aranhas Em fortuna Mas Isso aqui Dá pra você formar crédito Rapaz Tá com um tempinho vago Vou lá Farmo Eu quero 9, 9, 9, 9, 9 Trilhões de dinheiro Isso aí fica Tá Então a gente vai vir aqui No index E vou fazer a missãozinha Aqui ó Vou apostar Eu vou apostar 200 Opa Eu vou apostar 50 mil Certo E vou ganhar 250 Mas vou ganhar na verdade 200 Tá Se tivesse com um bônus Ganharia 400 mil Aqui Vou investir aqui Certo Vamos lá O que a gente vai fazer aqui gente A gente vai Matar os bichos Juntar 20 Stackzinho Né Não vai entregar rapidinho As moedinhas Que vão cair no chão Vamos lá A missãozinha tá aqui certo A gente vai procurar energia Presta atenção A gente vai procurar energia Tá Ó Vem aqui Tá Com o nosso reverente Tá sem nada né Vamos lá Reverente Ó Tá Não tenho nada Vou vir aqui ó Vou esperar essa energia aqui primeiro tá E vou apertar o 2 Ó Vou levar essa energia no chão Vamos Aí Sai a energia Aperto o 2 Tô Ó lá 17 stacks tá Agora vai ser a surra Vou ir lá procurar os bichos tá Vou fazer isso Vou chocar a minha arma E apertar o meio do mouse Joguei minha arma Aperto o meio do mouse Ó Achar o inimigo Ó lá O inimigo tá lá Apertei a arma E vai Tá Ó Viu E pega essa moedinha do chão Tá vendo Ó lá E vou juntar 20 tá gente Ó É tipo Meu Muito fácil Tá Pode ficar aqui Aqui mesmo Tu fica aqui ó Não toma o stun Não toma Não toma empurrão Aqui Você vem Tá vendo Facilidade Os bichos ficam muito putos Rapaz Será que vai falar palavrão Não é puto Não é palavrão Ó Vem aqui Pega mais energia Repetua de novo Tá Ó Põe pra 17 tá Fica Fica esperto Por muito tempo Aqui tá Olha esse aqui ó Eita Já peguei um monte Aqui ó Já peguei já Ó Tá vendo Ó Quero juntar 20 Eu não vou entregar agora tá Vou juntar 20 ó Ó Tô com 15 Ó Remesso Aperto meio do mouse Gente eu aperto o E Tá Pra remessar ó E aperto meio do mouse Só isso eu faço ó Ó Remesso Aperto meio do mouse Aperto 2 de novo Tá Ó lá Tô com 17 ó Juntei 20 Vou juntar 20 aqui né Que é mais rápido Pra dar mais bônus Ó Tô com 20 ó Pontos de index Lá em cima tá vendo Aqui pontos de index Tô com 20 Bônus de depósito Mais 10 Entendeu Aí ó Fico metendo bala Junto 10 aqui ó Juntei 20 Vou entregar agora Entendeu Ó lá Mesma coisa Agora vou vir aqui ó Vou pegar um pouco de energia Oi Picha Vou pegar você aqui Tá Agora vou pegar mais energia ali Aperto 2 E ajudar o pessoal aqui Ó Remesso Tá Aperto o E E meio do mouse Ó Aperto o E E meio do mouse Entendeu Quando eu arremesso ela Ó Aperto o E Vai Tá vendo Aí quando eu arremesso E aperto o meio do mouse Eu explodo Tá Ó Bicho Não foi ver o ponto Ah Bonito Vamo lá Tá Ó lá Vamo lá Voltar pra lá Vamo lá agora Eu só quero quei cantinho lá Vou pegar mais energia Vou pegar mais energia aqui De novo aqui ó Tem uns modzinhos raros também Que vem aqui tá gente Cadê os caras Tão lá na frente Aparece aqui Só aparecer aqui Deixa eu ver lá Ajudar eles vai Mas ela tá aqui E ó Aperto o E Remesso Tá vendo Aperto o E Arremesso Vai explodir Ó Vai explodir Jogo e aperto o meio do mouse Tá vendo ó Aperto o meio do mouse E explodo Tá Só não vai cair aqui Senão você Perde o stackzinho Gente ó lá Remesso E explodo Ó lá Viu Trezentos e poucos mil E aí fica aqui ó Só não ficar de boa aqui Fica esperto Não acabar o stackzinho Né Aí ó O bicho fica muito revoltado A vida O legal é isso Ela ignora Ela ignora Os escudos Né Tá Ó Pode perceber ó Deixa eu mostrar de perto Ó Ó Esse inimigo aqui Tá vendo ó Ó o contente de escudo Arremessei Explodiu Quer ver aqui ó Que lá pra trás dele Arremessei Explodiu Viu Ele Tipo ele tira Totalmente Ele não tá nem aí pro escudo Do bicho Tô com conta aqui Dezesseis Já tô com vinte Não Ainda não Ó Tô com um monte de stackzinho Tá Pegar mais energia Aperto dois de novo É lógico É lógico gente Com energize É mais fácil Tá Você sem energize Vai sofrer um pouquinho mais Mas Vai fazendo Tá Ó Ó Viu Pode golear Mais vinte Tá Ai me prendeu Tá braba Tá Tão pro cê Tão pro cê Ó Tão pro cê Tão pro cê Tão pro cê Também Tão pro cê Tão pro cê Ó Tão pro cê Tão pro cê Tão pro cê Opa! Acabou as minhas minhas stacks, aperto dois de novo. Tomei muitos tiros. Cinco, sete. Mais um aqui, outro aqui. Fácil, né? Aí você pode ter que ter rodadinha, tá? Imagina a pessoa de revenante, todo mundo de revenante fazendo isso aqui. Só mais dez, mas já deu. Vamos lá, finalizar. Será que você pode fazer também, gente? O que é legal? Vamos fazer isso aqui, ó. Falta aí... Se vir mais revenante, o que é legal? Deixa o pessoal juntar. Você junta vinte. Deixa eu ver, ó. Vou pegar o lugar aqui, mas... Nossa, quanto aqui? Eita, eita. Tá lutada. Tá vendo aqui, ó. Eu tô com vinte, certo? Ó, presta atenção. Falta um alvo aposta ali, assim. Entra ali em cima. Faltariam cinco pra entregar, tá vendo? O que eu faria aqui se a gente viesse jogando em grupo, né? Eu ficaria com esses vinte comigo. Ó o que é legal. Aí o meu amigo, o meu aliado, iria entregar cinco lá. E eu faria, ó. O próximo turno, já com vinte stacks, né? Com vinte coisas assim amarradas, tá vendo? Ó, ó. Viu? Vou embora. Faz atenção lá em cima. Ó lá. Alvo de aposta. Faltam três. Certo? Opa, deixa eu pegar aqui... Mais uma energia, né? O que? Qual que seria ideia em grupo aqui? Faltam duas bolinhas pra entregar lá, certo? O pessoal entregaria essa bolinha lá. E eu entregaria depois na próxima rodada. Quer ver, ó. Deixa ele entregar e vou continuar pra vocês verem aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Deixa eles entregar aqui lá. É que o jogo tá com os bots ali, né? Olha, eu tô com vinte e três. Tô esperando ver se eles vão entregar. Vai entregar não? Travou? Não trava não, joguinho. É. Nossa, tô com... Vai, ó lá. Esse é o botzinho. Vai lá, bot. Entrega lá. Vai lá, bot. Deixa o bot entregar. Pra vocês verem que eu vou fazer aqui na próxima rodadinha, tá vendo? É só eles entregarem, cara. É só eles entregarem, cara. Os caras não entregam, não. Ó, o que aconteceu aqui agora, ó. Tô com... Eu tô jogando com... Com o bot, né? Eu vou continuar. Nessa rodadinha aqui, eu vou entregar tudo aqui agora, ó. Quer ver, ó. Ó, eu vou entregar aqui agora, ó. Olha o quanto eu já tenho, ó. A gente vai começar já no talo, tá? Vamos lá. Pra vocês verem aqui, ó. Se fosse em grupo, seria mais fácil, né? Ó, olha a pilha que eu tenho. Entrega aqui, ó. Show, né? Aí, ó. Agora eu falei mais rápido. O que vale a pena fazer, gente? Vale a pena você fazer três rodadinhas dessa em sequência. Porque aí, se você tiver com bônus, dá um milhão. Tá, ó lá. Vou pegar mais um 20 seczinho. Eu tomo 42, ó. Quero, vamos lá. Show, né? Colar. Não, vou pegar aqui, não vai ficar. Tem o teste. Ó. Meu, essa, essa, a minha serata é ótima, hein? Eita, vindo aqui. Ele tá dando uma lagada, o jogo, hein? Vamos lá, jogo. Por que ele tá dando essa lagada, ai? Grande capitalização para a AOCORM! E agora? Mais um pouquinho aqui... 44 O que é que eu estou aqui? Ó que legal, tá vendo? Vai embora, vai indo, tá vendo? Prontinho, toma! Meu, Revenante, ótimo, né? E aí também... Aí eu sempre pego energia um pouquinho aqui, ó... Opa, ok, não... Eles estão invadindo também a nossa base aqui... E aí... E aí... E aí... Bom que não tem munição, né? Você remessa... Entendeu? Precisa acessão aqui para não perder o stackzinho ali, ó... Tipo aqui, pego dois... Hoje eu estou com 20, tá? Vou entregar aqui, ó... Vai dar 40... Vou pegar mais um pouquinho aqui, vai... Bom, aqui... Esse aqui tem que pegar por trás dele. Pronto. Viu? Ele ignora o escudo e vai na vida dele. Já dá pra ir lá? Já dá pra ir lá? Tá. Mas sem os bichinhos aqui, deixa eu matar esses bichinhos aí. Invictor sorrindo nessa capitalização. Vão lá. Vão lá. Bastante. Vão lá. 20 com 30? Já dá. Só pegar mais uns dois só. Se você fizer durante uma hora isso aqui. Vão lá. Se você fizer durante uma hora isso aqui. Ó. Pegar certo. Certo? Eu vou até sair aqui agora. Se você ficar uma hora na missão. Você vai ganhar um pôster. Ó. Qual que seria a ideia? A ideia seria ficar mais um pouquinho. Tá? Fazer três rodadinhas e sair. Beleza? Eu vou pra extração. Pra não demorar muito não, tá? E com isso aqui eu ganhei 400 mil. Vou ver a vitória aqui. Vou virar daqui ó. Eu ganhei 400 mil aqui. Tá? Vão lá. E no finalzinho dá pra você ganhar um pôster. Eu vou até mostrar o pôster assim. Se você ficar uma hora. Vai vir um mini boss. Você mata o... Como fosse mini boss, vai? Você mata ele com facilidade, tá? E aí você vai tá ganhando o pôster. Deixa eu pôr aqui. Missãozinho. Resultado da missão. Com isso aqui ó. Olha o que a gente ganhou. Sem bônus, hein? Tá vendo aqui ó. Sem bônus. Certo? O que acontece aqui gente? Se eu pegar o bônus e fazer 3 rodadinhas. Vai dar 2 milhões. Dá pra ganhar uns créditozinho, hein? Não gostou? Gostou né gente? Vai dar um trabalhinho pra conseguir tudo isso aqui? Vai, mas vale a pena, tá? Depois de um tempo você nem se preocupa mais com isso. Tá vendo isso aqui ó. Esse pôster aqui ó. Pera aqui. Eita. Eita. Aqui ó. Ele tá subindo no bagulho ali. Pera aí. Deixa eu pôr. Tem uma estátua aqui. Aqui ó. Tá vendo? Esse pôster aqui ó. Certo? Eita meu Deus. Aqui ó. Esse pôster aqui. Tá? Você consegue. Quando você ficar uma hora na missão. Uma hora na missão. Você vai tá farmando esse pôster aqui. Falou gente? O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas assim o Warframe é assim mesmo, tá? Vai farmando. Vai conseguir os seus itens. Aí você monta os revenantes. A cerata. Você pode fazer outras vídeos também. Faz só uma referência, tá? E aí dá pra você fazer. Nossa rapaz. Faz estrago. Falou gente? Deixa o like no vídeo. E aqui tá o Fabio sem ficar trilionário no Warframe. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau. Ficou longo o vídeo né? Mas eu queria mostrar como funciona. Como a gente não edita vídeo. A gente faz na prática, entendeu? Eu tento fazer tudo na prática. Pra mostrar na realidade como funciona o Warframe sem corte. Sabe? Vai que vai. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.